Ele não era um cabine que se apresentava com respostas. Era um cabine especializado em fazer perguntas. Falando com um sotaque bem, bem inglês, americano. Ele está no Brasil há 30, 40 anos e meus amigos, boa tarde. O Rabino soube, eu recebia a visita de dois oficiais do exército. O senhor não pode participar desse culto. O senhor não é brasileiro. Quer dizer, isso foi uma ameaça. O senhor é estrangeiro, o senhor está aqui, o senhor sabe o que pode acontecer. E disse, mas isso é uma questão de consciência. Em nome da minha consciência, eu vou. Até hoje não foi, não tem ninguém que possa ocupar esse espaço, não tem ninguém que transite tão fácil entre política e religião. Nós todos estamos empenhados em construir essa sociedade com diversidade. Mas algumas dessas pessoas têm oportunidade maior do que nós temos. O Sobel teve. E ele fez isso, ele aproveitou isso, ainda que lhe tenha custado algumas dores de cabeça. Tocou meu celular e era uma agência de notícias perguntando o que eu achava do roubo do Rabino. E eu pensei que era algum livro, alguma coisa, uma ficção. Eu acho que muita gente que era contra ele politicamente se aproveitou da situação. Naquele momento específico, naquele impacto, eu senti tudo ruindo. Mas uma vida não é marketing. Uma vida é tudo que você fez, sobretudo de um homem público. A vida do que ele fez não se apaga. A gente tem uma mensagem somente se a gente for uma mensagem. A gente tem uma mensagem.